E aí, será que a proposta de criação da Polícia Ostensiva Federal por parte do governo vai criar um novo concurso logo? Vamos trazer a realidade desse assunto e discutir vários pontos agora. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e vindo diretamente das férias aqui, cheguei ontem à noite e quero trazer essa notícia que você já deve ter visto em outros canais, em outros meios, sobre a criação da Polícia Ostensiva Federal e a modificação da Segurança Pública Federal, das Polícias Federais, por meio de uma emenda constitucional. E eu vi muita gente debatendo, claro, sempre muita gente trazendo essa questão, não, 3 mil cargos, né? Assim, os vendedores ficam malucos com esse papo, né? Porque, imagine, realmente é uma proposta que pode trazer novos concursos, isso é inegável. A grande questão é quando, e é isso que eu quero discutir nesse vídeo, quero trazer um pouco de todo o contexto político e todas as barreiras que tem para a gente chegar numa nova PRF e também numa nova PF e por que não no novo DPEM com mais cargos e com novas oportunidades de concurso. Então eu quero discutir tudo isso, mas antes deixa a tua curtida, dá aquela força para quem está voltando de férias e voltando aqui com os vídeos diários do canal para trazer essas notícias, sempre com uma profundidade e trazendo a realidade da situação sem ficar querendo vender simplesmente, né? Aliás, para você passar em um concurso como a PRF, você tem que estar estudando desde já, é inegável. Esses concursos estão cada vez mais concorridos, com uma remuneração muito bacana. E para isso temos o projeto Caveira, com o Caveira PES, que tem, além da grande ferramenta de simulado, com simulados para você fazer direto do seu computador, você pode fazer, imprimir o simulado, você pode comparar com o teu concorrente, você pode fazer uma série de coisas com o seu simulado para tornar o teu estudo mais eficiente. Você tem ainda o Caveira Cards, que são flashcards do projeto Caveira, você tem um sistema de questões só de questões policiais, você tem resumo interativo, você tem uma série de ferramentas que vão acelerar o seu estudo. E o projeto Caveira vem com novidades agora, com um último simulado voltado para a sua prova. É só novidades, só coisa para aumentar a eficiência do seu estudo. Então, se você quiser saber mais, clica aqui no link abaixo, né? Você colocando votes lá, tem um descontinho bacana para você e te vejo lá no projeto Caveira. Vamos lá, então, falar da PRF e também da PF e da Polícia Penal Federal. O que está acontecendo? Eu acho que primeiro a gente tem que entender. O governo federal tem como uma das suas áreas mais sensíveis à segurança pública. E como assim sensível? Foi feito um levantamento e a área de pior desempenho do governo federal é a segurança pública. O levantamento feito pela CNT e Ibope coloca que 27,4% dos entrevistados consideram a segurança pública a área que o governo federal tem o pior desempenho. Então, isso daí já foi feito lá em maio, já foi feito já há algum tempo, já na gestão do ministro Fábio Dino, que era o ministro da Justiça. E agora com o Lewandowski, certamente o governo propõe uma reação nessa área. E qual seria a grande proposta? Seria uma PEC da segurança pública. E o que essa PEC busca? Busca mudar a segurança pública, sobretudo trazendo mais protagonismo para o governo federal. Porque, assim, hoje a segurança, basicamente, ela é muito realizada pela polícia militar, pelas polícias civis, que são órgãos estaduais, pela guarda municipal. Então, apesar da gente saber que ter a PRF, a PF, mas, por exemplo, a PRF o efetivo é 13 mil. Pô, polícia militar aqui de São Paulo tem muito mais que 13 mil. Então, a polícia de um estado tem muito mais efetivo do que a polícia rodoviária federal no Brasil inteiro. Então, a segurança pública é muito centrada nos estados, nos municípios. E eles querem ser protagonismo. E como que eles querem ser protagonismo? Eles vão fazer uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para mudar a Constituição e trazer mais protagonismo, mais poder para a União poder atuar na segurança pública. Então, uma delas é criar um sistema único de segurança pública, que seria tipo um SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, seria um Sistema Único de Segurança Pública, que seria uma forma do governo federal disciplinar toda a segurança pública. Então, aí já é polêmico, entendeu? Porque os estados vão querer a ingerência do governo federal. Então, tem polêmica aí. E, além disso, o estado poderia definir normas gerais. Mas o que interessa para a gente são outras modificações, como, por exemplo, aumentar as atribuições da Polícia Federal. Eu noticiei já aqui que eles querem, por exemplo, colocar que a PF possa combater milícias que tenham um âmbito que não seja só estadual, que seja transestadual, que seja maior que só num estado. Então, eles querem não ingerir ali nas polícias estaduais e polícias civis que combatem essas milícias, mas atuar contra as milícias que tenham um âmbito fora do estado. Além disso, também fazer com que a PF combata crimes ambientais em matas, florestas e unidades de conservação. E, na PRF, eu acho que é a grande revolução. Mas, antes de falar da Polícia Penal Federal, que o pessoal pouco fala, eles queriam aumentar um pouco a atuação da Polícia Penal Federal para fazer investigação também. É uma das coisas que chegou a mim. A gente não tem essa proposta ainda formalizada, porque ela está sendo discutida no governo. Isso daqui é tudo, assim, conversas de bastidores. A gente não sabe como que isso vai chegar lá na ponta, né? Quando isso for apresentado. Pode ter modificações, né? Mas, na PRF, eu acho que a grande modificação, a ideia é criar Polícia Ostensiva Federal. Com a PRF atuando não só nas rodovias federais, mas de áreas de interesses da União. Atuando um pouco como a Força Nacional atua hoje, a Força Nacional hoje, onde ela é requisitada ali, o governo federal envia essa Força Nacional. Então, a PRF atuaria como a Força Nacional, mas também atuaria em ferrovias, substituindo aqui a Polícia Ferroviária Federal, que existe na Constituição, mas nunca foi criada na prática, e também em hidrovias. Então, assim, isso seria uma modificação. E aqui, que o pessoal, assim, fala, nossa, vai agora ter uma criação de cargos e tudo. E, realmente, né? Hoje, a PRF tem 13 mil e poucos cargos. Temos ali uns 500 cargos vagos, mais ou menos. E dizem aí, nos bastidores, a gente não sabe se isso é certo. Muita gente já considera certo, claro, sempre sendo liviano, né? Que, ah, não, vai precisar de 3 mil cargos, né? Veja, precisaria de muito mais, na verdade, mas a ideia seria criar uns 3 mil cargos para conseguir alimentar essas novas atribuições, né? Já que precisariam de novos policiais. Mas e aí? Será que isso vai para frente ou não? Como eu falei, existe uma vontade do governo de fazer modificações profundas nessa área de segurança pública e deixar só a marca. Mas isso ainda está em debate no governo. Está segundo aí na Casa Civil. Então, será que o governo realmente vai levar isso para frente? Eu acho que esse é o grande ponto. Será que o presidente Lula vai falar não, não quero isso, né? Se o presidente não quiser, não vai para frente. E isso pode morrer, né? Pelo menos algum debate ali, como, por exemplo, a criação da Polícia Ostensiva Federal. Então, esse é o primeiro ponto. Isso está em debate interno. O presidente já falou que quer levar esse debate para os governadores. Então, levar esse debate para que outras entidades participem, né? Outras esferas, né? E daí também pode surgir modificações, né? Será que é interesse dos governadores, né? Uma PRF mais forte, né? Às vezes levando a fama, né? De prisões e tal. Então, vai ter muita discussão frente a isso daí. E a gente vai ter que ver se realmente isso é vontade do governo. Aí eu acho que pode ser frente a essa crise da segurança pública do governo federal, né? Mas eu mesmo aqui, já queimei a língua e até debatendo com o pessoal aqui que é membro do canal, já tinham me falado, pô, quando o governo falou da Força Nacional, eu falei, pô, olha aí, vai surgir uma polícia e tal. O governo simplesmente não levou essa polícia para frente, né? Que seria uma polícia nova para cuidar ali da área de segurança ali no Palácio do Planalto e tudo. isso não foi para frente. Então, será que o governo vai dar prioridade para isso? Então, é um questionamento que eu deixo aqui. Tudo demonstra para mim que sim, porque o governo realmente quer deixar a sua marca. Então, tem isso daí. E tem uma outra questão. Como que a oposição vai ver isso? Será que a oposição vai encampar isso daí? Encampar esse movimento? A gente sabe que tem deputados, tem algumas pessoas ali que são muito para a PRF, né? O próprio governo anterior criou alguns dispositivos ali para tentar aumentar a atribuição da PRF. Que, aliás, desde quando eu entrei na PRF, lá em 2012, um dos objetivos da PRF era ser uma polícia ostensiva federal. Tinha lá, claramente, né? E isso era muito engraçado, porque no governo anterior isso era criticado. Não, não, a PRF quer sair da rodovia, não deve sair da rodovia, tem que ser a distrita, a rodovia e tal. E agora, o governo também verifica essa necessidade. Então, como que a oposição vai ver isso? Será que eles vão tentar barrar? Porque, assim, tem situações ali que, certamente, a oposição não vai achar legal, né? Dar mais força para o governo federal, por exemplo, na condução da segurança pública. Então, como que vai ver isso? E como que o parlamento vai ver isso? Então, esse daí é um outro problema que muita gente não fala. Porque, assim, hoje a gente sabe que não é o presidente só que canta a bola no Brasil, né? Nós temos ali o parlamento, sobretudo ali, presidido pelo presidente da Câmara, presidente do Senado, que, às vezes, coloca a pauta do que vai ser discutido. Então, será que vai ter interesse deles? Então, tem vários pontos, né? E eu acho que, respondendo a pergunta no começo do vídeo, eu creio que isso daqui não é para hoje. Cuidado, pessoal, cuidado. Porque, assim, veja, você precisa, primeiro, que isso vire uma PEC, vire uma proposta de emenda constitucional. A PEC, ela, para você que não sabe, ela tem um trâmite muito mais devagar, porque ela tem quórum muito mais elevado, precisa passar pelas duas casas, precisa passar por mais votações. Então, isso demora muito mais. Então, muita gente já está, já vai contar isso. Não, vai ter concurso agora, agora vai sair, né? O pessoal que mente que ia ter concurso esse ano, né? Que continua mentindo e vai mentir que vai ter concurso daqui a pouco. Eu acho complicado isso passar rapidamente. Eu acho complicado isso resolver até em um ano, talvez. Por quê? Porque passa por toda essa questão, vai ter toda essa discussão que o governo está se propondo. A PEC, ela não existe ainda. Não tem, nós não temos aqui. Quando aparecer, eu quero trazê-la. A gente tem essas notícias que vão surgindo aos poucos. E a PEC, ela não vai ser autoaplicável. Ela vai precisar passar por uma regulamentação. Então, vai ter que surgir leis ordinárias para regulamentar essa situação. E isso daí demora. E para além disso, nós precisamos entender que ainda que passe a PEC, que surja uma lei para regulamentar isso, as polícias, elas vão precisar se organizar. Imagine, a PRF vai ter que trabalhar na ferrovia. Quais ferrovias vai trabalhar? Como que vai ser? Onde que vão ficar? Qual é a estrutura que esse pessoal vai ter? Você vai ter que construir uma estrutura para esse pessoal ficar. Então, é uma situação que demora. Eu acredito que em 2026, isso daí pode ter um desenrolamento. Quem sabe esse ano é apresentado. Quem sabe até esse ano pode até ser votado isso daí. Mas talvez só para 2026 isso daí. Espero que seja antes. E tendo vontade do governo, isso pode passar muito rápido. Até mais do que a gente acredita. Mas a gente precisa entender que não é algo que é feito de um dia para a noite. Você precisa criar uma PEC, você precisa regulamentar. Daí você precisa criar novos cargos. e poderia até ser por medida provisória. Mas você precisa criar também uma estrutura dentro das polícias para criar isso daí. A polícia vai ter que ter divisões, vai ter que ter uma estrutura física para receber novos policiais. Então, isso pode demorar. É uma ótima notícia. Talvez, se a Polícia Ostensiva Federal for criada, talvez seja a grande modificação da PRF, uma nova grande modificação da PRF pós-constituição de 88. Mas a gente precisa estar acompanhando isso daí e estar estudando, estar se preparando. Porque, para quem tem pessoal pessimista que acha difícil até o concurso de 2026, pode ser aí a oportunidade de um novo concurso com muitas vagas para você ir. Não só na PRF, na PF e na Polícia Penal Federal. O que você acha disso? Deixa nos comentários. E é isso daí, pessoal. Bora estudar.